Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais um vídeo, um super vídeo, hein? Esse vai ser o Top 10 Livro vs Filme, O Hobbit. A desolação de Smaug. Os nossos amigos e amigas que pediram esse vídeo são Altamir Neto, Blue Sun, Talia Melos, Débora Maria Cristina, Ricardo Winter, Bruno Mariano da Silva, Sandro Montenegro, Yuri Barbosa, Pedro Paulo, Douglas Barbosa dos Santos e o Digo SP Brasil. Bom, é aqui que o carrinho do Peter Jackson desce e começa a descer a ribanceira de vez e ainda leva o Guilherme e o Del Toro junto. Diferença de número 1 A Correria até Beorn. Logo no começo do filme, é uma correria, né? O Beorn já aparece na forma de urso, ou seja, se eu não tenho a mínima surpresa, ele já aparece correndo na forma de um urso gigante. Corre para cá, corre para lá, corre até quando não precisa. No livro, não tem essa correria toda. Aliás, é bem tranquilo. O Gandalf tem que achar um jeito para fazer o Beorn aceitar ele, um hobbit, mas 13 anões na casa dele, sendo que ele não gosta de anões. Então tem um diálogo genial do Gandalf com o Beorn, que ele vai passando a conversa no Beorn até que ele fica amigo de todo mundo. É a minha parte predileta do livro e eles fizeram diferente. Porque na versão estendida, como sempre nós estamos fazendo o Top 10 na versão estendida, em cima daquela versão que tem cenas extras, além daquelas que foram para o cinema, na versão estendida até tem, assim, eles tentam fazer um arranjo daquilo ali, mas não virou não. Era para ter sido uma cena super engraçada e ficou um negócio, assim, um remendo. Tem outras coisas muito esquisitas também no lance do Beorn. Por exemplo, a casa dele é muito bem descrita, e eles fizeram uma casa no livro, e no filme eles fizeram uma casa que é uma mistura de um pavilhão com o outro. Não ficou tão bacana assim. É bonito e tudo mais, mas não ficou tão bacana. A casa dele é maior, tem uns pavilhões diferentes. Também inventaram um lance de uma algema para ele, e aí quando ele vira urso, essa algema continua no braço dele. Então é muito estranho. Aqui dá para ver essa algema. Então a algema está super certa no braço dele. Quando ele vira urso, a algema cresce junto. Eu não entendi. É de plástico. No plástico não é de borracha a algema. Isso aqui é a prova do que os caras não sabiam o que estavam fazendo. Não entendo como que a algema está firme, o cara vira um urso gigantesco, ou tinha que decepar a mão dele, a pata do urso, pela força do ferro, ou tinha que estourar isso daqui. Ficar indo e voltando de tamanho o ferro não existe. É uma tecnologia que o Peter Jackson podia vender para a NASA. Quanto ao fato dele já começar como urso, isso eu achei gastar bala logo no começo. Por quê? Porque a transformação dele como urso poderia ter sido uma grande surpresa, em especial no terceiro filme. Na Batalha dos Cinco Exércitos ele poderia ter chego e ter feito uma transformação muito louca, sendo um dos ápices do filme. Não. Ele já começa com tudo aqui, então não tem mais aquela tensão de você saber como que vai ser a transformação dele. Então assim, poderiam ter até guardado essa bala para o futuro. Ou se queriam fazer realmente os negócios do urso, mostrar a força dele, existe no livro uma cena que o Beorn e outros ursos vão até a clareira dos orcs e relativamente têm um embate com eles. Não seria uma cena necessária. Iria gastar tempo. Mas, já que eles gostam tanto de ação, de pancadaria, seria uma opção dentro do que está escrito. Uma outra chance perdida foi de mostrar melhor a casa dele, porque eu já falei dos pavilhões. Mas tem uma cerca viva, alta, bonita. Tudo ali ao redor da casa dele é muito bonito e bem descrito no livro. Poderiam ter mostrado mais isso. Aliás, essa questão das cenas que eles poderiam ter mostrado, de a gente degustar melhor, elas ficaram menores e assim, à sombra das cenas de ação. Então, eu sinto falta disso. O único ponto positivo realmente, na minha opinião, são as abelhas. As abelhas gigantes ficaram bem bonitas. No 3D ela passa voando assim. As abelhas ficaram legais, mas poderiam ter realmado tudo. Aliás, poderiam ter feito tudo igual ao livro na parte do Beorn. Diferença de número 2. Bilbo acima das árvores. No filme, o Bilbo sobe nas árvores. E aí, depois que ele passa as copas, ele vê diversas borboletas azuis voando. Aí ele vê a cidade do lago, o lago e a montanha solitária. Isso foi um ótimo ajuste, porque no livro não é assim. E isso fez com que uma parte do filme pudesse reduzir drasticamente o tempo. Ficou muito bom. Como que eles conseguiram ganhar um bom tempo nisso? É que no livro, quando o Bilbo sobe, ele está numa espécie de vale. Então, ele estava exatamente onde a gente vê no filme. Ele realmente deveria ver a montanha e tudo mais. O problema é o seguinte. Como eles estavam numa espécie de depressão do chão, da floresta, eles não entenderam que eles estavam no meio de uma tigela. Então, as árvores ao redor estavam mais altas do que a que o Bilbo estava. Então, quando ele viu, ele só viu árvore. Ele viu uma borda de árvores e aí ele não entendeu que a montanha estava perto. No filme, não. No filme, eles fizeram como se as árvores estivessem no mesmo nível e aí ele conseguiu ver tudo. No livro, quando o Bilbo desce e fala que não está vendo nada, os anões ficam desesperados. E daí se desenrola muita parte da narrativa, que para o filme não teria necessidade. Uma curiosidade é que as borboletas que se mostram aqui, o Tolkien escolheu a dedo. Ele fala que é do tipo da Imperador Púrpuro. E é uma borboleta muito esquisita, porque ela se alimenta não de flores, não de néctar, mas de corpos em decomposição e outras coisas esquisitas, inclusive fezes de animais. Então, ela é uma borboleta meio lixeira, meio zumbi. Ela gosta de corpos mortos. Olha que esquisito. E é dito que essa borboleta, quando ela está em um azul tão intenso, ela chega a ficar negra. Ela é bem bonita. Coloca lá no Google Imperador Púrpuro, como está escrito aqui, que vocês vão ver como é essa borboleta. E o Tolkien faz questão de ser ela. Então, o que acontece aqui no livro, de quando ele vê essas borboletas aqui, até chegar nas aranhas, tem muito tempo. Eles ficam dormindo na floresta, passam fome, passam uns perrengues e tudo mais. No filme não. No filme eles fizeram um corte muito inteligente, que já começa com as aranhas e dá dinâmica. Está vendo? Quando querem, fazem um bom ajuste. Diferença de número 3. Legolas. Legolas não está no livro do Hobbit e também não há menção dele na Batalha dos Cinco Exércitos. Porém, faz sentido ele estar no filme. Eu digo isso porque não se fala o nome do Franduil, o pai do Legolas, no livro. Então, no livro, Franduil é dito apenas como Elven King, ou seja, o Rei Élfico. Mas depois, na Sociedade do Anel e no Conselho de Elrond, nós sabemos que o nome dele era Franduil e que o Legolas é filho dele. Então, se o exército do Rei Élfico estava lá, obviamente o Legolas também estava. Então, faz sentido ele estar lá. Porém, novamente, eles perdem a mão nos excessos. Eu acho que dois pontos foram muito ruins para a apresentação do Legolas. O primeiro deles é que ele está mais fortinho. Vocês podem perceber que ele está meio bombadinho para o Hobbit. O Orlando Bloom devia ter dado uma emagrecida, na minha opinião, para ficar um pouco mais mago, igual ele estava na Sociedade do Anel, na trilogia do Senhor dos Anéis. Em especial, as roupas dele estão muito mais chiques do que a do Senhor dos Anéis. Então, eu imagino que ele poderia ter pegado mais leve na parte da indumentária, deixado ele mais com cara de elfa da floresta mesmo, mais parecido com a primeira trilogia. Aí eu acho que isso ia dar uma sequência maior. Mas, assim, até passa essa questão de ele estar com a roupa e com a aparência um pouco diferente. Vamos supor que em 500 anos ele foi mudando muito. Aliás, da Sociedade até o Hobbit, a gente tem 77 anos. Então, tudo bem, ele podia ter emagrecido, engordado, mudado de roupa, mas acho que o crítico mesmo é o excesso de participação dele. Aqui, ele não deveria nem aparecer tanto, tinha que ser uma participação ou outra, só para a gente estar com aquele gostinho do easter egg. Na Batalha dos 5 Exércitos, poderiam ter pego pesado e colocado bastante coisa dele. Então, eu acho que é o seguinte, pecaram pelo excesso, por querer aproveitar. Se fosse somente uma participação especial, teria ficado bom. No rito que ficou, não gostei. Diferença de número 4, Tauriel. Tauriel não existe nos livros do Tolkien. Ela foi uma invenção dos roteiristas da trilogia do Hobbit. A Mihai, que participa direto aqui dos vídeos do Tolkien Talk, ela encontrou a Evangeline Lilly na Comic Con de 2015 e falou que ela é super simpática, muito bacana ela, também acho que ela é uma boa atriz, ela ficou muito bem caracterizada, ela é linda, então ela ficou uma elfa perfeita, linda mesmo. Então, eu acho a ideia ótima pelos seguintes motivos. Primeiro, porque ela faz um paralelo com Arwen nos filmes da antiga trilogia, mostrando a força feminina que existe no Legendário, mas que ela é mais forte no Silmarillion. Então, é até interessante colocar uma mulher sim. Segundo ponto, é que mostra-se mais do povo élfico. A gente não fica preso só a Franduil. Então, como a gente tem a inserção do Legolas, da Tauriel, a gente vê mais do povo élfico, daquela beleza élfica. Isso eu acho legal. Terceiro ponto, fala-se mais Sindarin, ou aquele dialeto que os Elfos Silvestres falam, que é uma mistura de Sindarin com outras coisas. Então, a gente já tem mais aquela língua bonita, gostosa de se escutar. Normalmente, Tolkien fala muito da beleza élfica no livro, em todos os livros. Então, quando a Tauriel conversa, fala da lua, que ela estava olhando as estrelas, quando os anões estão presos, todo aquele texto é muito bonito. Se vocês prestaram atenção, na hora que a Tauriel está falando da lua e das estrelas, na frente da cela dos anões, toca até um tema musical muito bonito. Aliás, eu acho que é o tema musical mais bonito do Howard Shore nessa trilogia inteira. Ele não estava tão inspirado assim, as músicas não estavam tão boas nessa trilogia. Porém, esse tema, quando a Tauriel está falando um texto que ela gostava de olhar as estrelas, é muito bonito e tem tudo a ver com o Legendário. Ou seja, nós temos quatro bons motivos para estar lá, além de ela ser uma boa atriz. Mas não deu certo. Agora, por que que não deu certo? Eu chamo a Tauriel de uma ótima ideia, estupidamente mal executada. Por quê? Você teria tudo isso que eu falei. Fala-se élfic, mostra-se as belezas, fala-se de poesia, coloca um papel legal para uma mulher, a atriz é boa, só que eles inventam um romance com o anão. Isso jamais aconteceria no mundo de Tolkien. Todas as uniões entre homens e elfos, elas foram muito bem pensadas por Tolkien e elas geraram problemáticas. Tanto que nós temos aqui no Tolkien Talk o TT dos Perville, que são os meio-elfos. Está aqui o número do TT, vocês podem conferir. E existe toda uma questão envolvida nos Perville. E essa questão também está no TT do Dol Amoroth, que também tem uma questão de decidência élfica. Então Tolkien pensava muito bem nisso, sendo que elfos e homens eram praticamente irmãos. Eram os filhos de Ilúvatar. Os anões não são filhos de Ilúvatar. Eles são povos livres, mas são de outra categoria. Foram feitos, entre aspas, das pedras. Foram criados por um Valar, pelo Aule. Então nós temos esse romance absurdo, chega a ser ridículo. Tem a questão dos ciúmes do Légolas. Aí já começou a colocar o Légolas nisso, isso que eu falo. Que é uma boa ideia do Légolas, mas eles conseguiram arrebentar com a ideia. Colocaram ele com ciúmes, apaixonado e excesso de falas e cenas. A Tauriel também tinha que ter sido igual o Légolas, pontuais. Colocar uma cena aqui, uma cena ali. E aí eles mandarem bala mesmo na Batalha dos Cinco Exércitos. Infelizmente, a Tris fez tudo certo, mas o roteirista, a equipe e tudo mais conseguiram arrebentar com a coitada da Evangelina em Lílio. Ficou muito ruim. Diferença de número 5. A fuga nos Barris. No livro, a fuga nos Barris é bem diferente. Todos eles estão dentro dos Barris. O Bilbo fecha cada um deles, coloca bastante palha e tudo mais. Inclusive, os Barris eram de... a maioria deles era de maçã. Os anões até falam que nunca mais querem comer maçã na vida. Porque eles ficaram sentindo o cheiro de maçã há muito tempo. Então, como os Barris foram bem fechadinhos, eles ficaram muitas horas embaixo da água. Então, não teve nada de ação. Foi simplesmente descendo a correnteza mesmo. E acontece que eles vão fazer... eles chegam nos Barris até a Cidade do Lago. Então, não tem aquele encontro com o Bard no meio do caminho, nem orcas correndo atrás deles. Não. Eles entram nos Barris, vão descendo e chegam até a Cidade do Lago. Nesse meio do caminho, quem é a Estrela é o Hobbit, como sempre. O Bilbo que faz várias prezepadas. Vai em cima do Barril, cai na água, se equilibra, encontra outros tipos de elfos, que são os elfos jangadeiros, passa frio, rouba comida. Tem muita coisa legal. Porém, o ajuste aqui de fazer uma cena de ação funcionou muito bem para o cinema. Então, assim, eu não entro no mérito se é bom ou ruim. Eu achei até interessante. Eu, particularmente, achei bacana porque resolveu para o cinema e isso não é contra nenhum valor do livro. Isso não impacta em nada que seja crítico no livro, como, por exemplo, fazer a Tauriel ter um romance com um anão, por exemplo. Isso é totalmente contra as ideias do Tolkien. E nem também colocar, por exemplo, o Legas Eleculas em um excesso de cenas. Eu gosto muito do começo dessa cena porque ela é diferente do livro, mas o Marty Freeman estava genial. Eu acho o Marty Freeman incrível. Ainda bem que escolheram ele para ser o Bilbo. Ele coloca todo mundo ali. É meio engraçado. Depois ele fica perdido. Ele não sabe para onde que ele vai. Ele vai andando de costas e cai de costas no rio. Eu achei bem bacana. Depois disso, o Peter Jackson já usa aquele raio... Vocês lembram daquele raio gourmetizador? O Raio bate em uma pipoca e a pipoca vira gourmet. O Picolé vira a paleta mexicana. O Peter Jackson chamou o Raio Acionizador, que parece que baixou o espírito do Michael Bay nele, do Transformers. Tudo é explosão e tudo mais. E aí começa aquela pancadaria e muitos Orcs. Não tem aqueles Orcs, pessoal. É simplesmente os barris vão embora. Diferença de número 6. Alfred. Alfred não existe. Alfred é uma perda de tempo. Alfred é uma idiotice. Diferença de número 7. A família de Bard. A família de Bard não aparece no livro. Aliás, o Bard tem uma participação pequena mesmo. Até ele matar o dragão, ele participa de praticamente nada do livro. Então não tem aquele encontro dele com os anões e mostrar que ele é amigo do pessoal da cidade. Não. A partir do momento que ele mata o dragão, quando o Smaug vai para cima da cidade do lago, aí que ele começa a aparecer e ele ganha realmente um papel expressivo. Então ele deveria ter começado, ter ganho um papel expressivo mais ou menos da metade do filme para frente. No livro, e mesmo nos apêndices do Senhor dos Anéis e em outras partes do Legendário, não tem grandes informações sobre a família do Bard. No filme falam que ele é viúvo, ele tem mais duas filhas, falam um monte de coisa. Eles vão inventando tanta coisa que perde tempo, eu não sei porque. Na verdade, o que acontece? A gente só sabe que o Ben, o filho dele, virou rei da cidade de Valle em 2977 da Terceira Era. Ou seja, 36 anos depois dos eventos do Hobbit. Tudo que nós sabemos sobre a família do Bard é uma linha. Uma linha nos apêndices do Senhor dos Anéis. E os caras inventaram que ele é viúvo, tem filha, papagaio, cachorro, a cor da meia dele. Gastaram um tempão à toa. Novamente, gastaram tempo. Diferença de número 8. Gandalf não enfrenta Sauron e, muito menos, é preso em Dol Guldur. Os eventos que nós temos envolvendo Gandalf em Dol Guldur são os seguintes. Em 2850, o Gandalf vai para Dol Guldur, encontra Fren, Pai de Forri, pega a chave de Erebor. Nessa mesma data, o Fren morre e o Gandalf descobre que é o Sauron que está ali. Tudo isso acontece 91 anos antes do Hobbit. Não é enquanto os anões vão para a Floresta das Trevas e ele desce. Não. 91 anos antes do Hobbit, o Gandalf entra em Dol Guldur, acha o Fren, pega a chave. O Fren morre, descobre que é o Sauron e sai de lá. Ele foi disfarçado, por isso que ele conseguiu saber que era o Sauron. E somente em 2941 é que o Conselho Branco decide invadir Dol Guldur. E aí sim, são no mesmo ano, no mesmo período dos eventos do Hobbit. E aí eu já vou dar uma pincelada sobre uma das modificações que vão estar no top 10 da Batalha dos 5 Exércitos. Que lá a Galadriel faz isso, o Elrond faz aquilo. Infelizmente nós não temos aquelas informações. É dito o seguinte no Conselho de Elrond. O Gandalf só disse o seguinte. Foi pelos métodos de Saruman que expulsamos o inimigo de Dol Guldur. A verdade é o seguinte. O Sauron abandonou Dol Guldur. Ele não queria mais ter nenhum embate. Então não foi nem que ele foi para a briga mesmo. Ele simplesmente abandonou. Então o Gandalf não ficou preso e não teve aquela festa do olhão e tudo mais. Ou pelo menos se teve, Tolkien não escreveu. Diferença de número 9. Os acontecimentos na cidade do lago Esgaroth. Pessoal, tirando a conversa que o Thorin, escudo de carvalho, tem com o mestre da cidade, todo o resto das coisas que acontecem nessa cidade foi invenção. Ou seja, poderia ter tido só essa cena praticamente se quisessem. Tudo o resto é invenção. Então quer dizer que aquela história de chegar dentro de barris com peixe, entrar pela privada da casa do Bard, a perseguição por parte dos guardas, aí vai buscar armas, aí são presos, aí o Bard é preso também, aí entra um Morks dentro da cidade do lago, e os anões brigando, os elfos, legolas e tudo mais. Isso não existe. Isso tudo não existe. Gastarão um tempão para um negócio que sequer tem no livro e também que não adicionou em nada. Então, o que poderia ter sido feito nessa parte aí? Já que o Peter Jackson está com mania de fazer cenas engraçadas ou correria, ele poderia ter feito uma série de cenas engraçadas aí na cidade do lago, porque no livro a população da cidade fica paparicando os anões, porque eles acham que os anões vão trazer rios de ouro para eles, e que tudo vai descer da montanha de Ereborn grandes riquezas. Então eles ficam cantando o dia inteiro músicas para os anões e dando comida para eles, eles bebendo. Poderiam ter feito algo desse gênero. Não. Optaram por fazer uma gastação de tempo com nada, e ainda quando é para ser engraçado eles chamam os anões de palhaços. Mais uma cena que poderia ter sido economizado tempo. Diferença de número 10. Fechando o top 10, nós temos dentro e fora da montanha. Essa diferença é bem parecida com a diferença de número 9, porque tirando a conversa que Bilbo tem com o Smaug, todo o resto é invenção. O lance da conversa do Bilbo com o Smaug é que no livro ela é muito bem escrita, e no filme eles fizeram um jus, porque o diálogo ficou muito bonito, a voz do Benedict Cumberbatch está genial, os movimentos dele, ele é um grande ator, e o Mark Freeman também está ótimo. E o Benedict Cumberbatch e o Mark Freeman já tem um entrosamento, porque desde 2010 eles são os protagonistas da série da BBC, Sherlock, que é uma incrível série. Então eles já tinham esse entrosamento e ficou muito bom. Mas tirando isso, tudo o resto não existe. Aquela correria dos anões entrarem, aí depois o Fórum Escudo de Carvalho até faz uma surfada ali, dar um bodyboard ali no ouro derretido, cada coisa ridícula, tudo aquilo, aquela correria não existe. Para vocês terem uma noção, no livro os anões sequer chegam a ver o Smaug. Eles não veem o Smaug. O Smaug sai da montanha, tenta achar por onde eles entraram, como eu não acho, ele derruba a montanha em um pedaço inteiro da montanha, ataca fogo para tudo quanto é canto e vai para a cidade do lago. Então os anões sequer viram o Smaug. Quanto mais ficar naquela correria ou ficar xingando um dragão. Tem outras duas coisas que eu acho muito loucas nessas histórias de dentro e fora da montanha. É que o Smaug, em sei lá quantos anos, não destruiu a montanha ou Ereborn o tanto que os anões destruíram enquanto estavam lá. Que é impressionante, eles derrubaram metade da montanha ali dentro, naquela correria deles. Uma coisa que eu acho crítica é que o rio nasce dentro da montanha e depois ele vai desaguar lá na cidade do lago. E aqui eles não fizeram, no filme eles não fizeram o rio nascer dentro da montanha. Ele está passando lateralmente. O certo seria o rio sair de uma nascente dentro da montanha, correr por dentro dela e do lado tem uma espécie de uma calçada bem larga, bonita, pavimentada e ele saía na boca da cidade de Ereborn, do reino. Na verdade eles fizeram o rio saindo pela lateral, meio parecido com o Franduil, só que do Franduil está certo. Você tem um portão e o rio passando na frente a ponte. No caso de Ereborn não, você tem a porta e o rio tinha que estar saindo de dentro dela. Então, infelizmente, modificaram até o rio, que não era para ser modificado, poderia ter dado uma cena bonita. E a gente tem aquele monte de coisas que não tem nenhum fundamento no livro e também as pessoas ficam até perdidas. Tem muita gente que ficou perdida nesse filme porque tinha tanta modificação que descaracterizou o livro. E agora vamos para a diferença de número 11, a diferença bônus, é o Smaug Titânico. Para quem está acostumado a ver o Smaug gigantesco como está aqui, olha o tamanhozinho do Bilbo aqui. O Bilbo do tamanho de metade do meu dedão, olha o tamanho do Smaug, nem cabe na tela. Para vocês aí não deve ter nem chego aqui direito, ainda tem um burrado do Smaug para além. Pessoal, o Smaug, segundo Tolkien, tinha 6 metros e 10 de comprimento. Ele era menor que um caminhão. Então, desculpa desconstruir aí essa ilusão do Smaug Titânico, mas ele não era desse tamanho não. No Atlas da Terra-média, que eu já fiz uma resenha aqui, esse livro aqui, olha, tem até o TT aqui em cima, para vocês conferirem a resenha desse livro aqui. No Atlas da Terra-média, o que a Carrie Winfonstad fez, a autora do Atlas? Ela pegou mais ou menos a proporção do desenho que a gente tem no Hobbit, do Hobbit perante o Bilbo, e fez mais ou menos ali uma média. Então ela acha que tem entre 20 e 25 metros. Porém, o próprio Tolkien falou que aquele desenho não tem questão de proporção. Ele não desenhou a real ali. Ele até acha que o Bilbo está muito grande ali, está meio fora. Então assim, mesmo ali ele não dá para ter uma grande noção. Mas vamos supor, o Tolkien falou que tem 6 e 10, e a Carrie Winfonstad falou que tem entre 20 e 25 metros. A gente tem uma média, certo? Olha a diferença do filme. A equipe do site The One Ring, que é um site muito famoso, ficou muito mais famoso durante as filmagens da trilogia do Senhor dos Anéis, que ele trazia muitas informações e tudo mais, ele fez um comparativo do tamanho do Bilbo, perto das moedas que tem aqui no tesouro. Então eles chegaram mais ou menos no tamanho do Bilbo, o tamanho das moedas no tesouro, e foram fazendo uma proporção para estabelecer o tamanho do esmalgue. Eles chegaram a uma média que o esmalgue do filme tem mais ou menos 60 metros de comprimento, da ponta do focinho até o final do rabo, e as asas abertas 50 metros. Ou seja, ele é 10 vezes maior do que o Tolkien tinha imaginado. Mas espera aí que pode ficar pior, porque o Joey Lettery, que é o grande supervisor de efeitos especiais da Weta Digital, que ganhou vários Oscars, ganhou Oscar pelo Senhor dos Anéis, ganhou Oscar por outros filmes, ele que foi o supervisor do esmalgue, ele disse que o esmalgue teria o dobro do tamanho de um Boeing 747, ele falou isso em uma entrevista, o que dá mais ou menos 141 metros de comprimento. São 23 vezes e meia maior do que Tolkien tinha realmente escrito o esmalgue. Ou seja, esse dragão não pode ser morto por apenas uma flecha. Se tivessem feito pelo menos no tamanho do Atlas, estava aceitável. Diferença de número 12, o Superbônus. Essa é uma das minhas diferenças prediletas, porque é o Tesouro Infinito. Olha só, o Bilbo está minúsculo aqui, e essa é uma parte do tesouro do For. O que acontece é o seguinte, nem todo ouro do mundo daria para ter feito isso. Agora, sabe por que tiveram que fazer tanto ouro? Porque um erro puxa o outro. A partir do momento que fizeram um esmalgue tão grande, o próprio Joey Lettery, o Supervisor de Efeitos Especiais da Ueta Digital, falou o seguinte, para que o esmalgue pudesse se locomover dentro de Erebor, a Sala do Tesouro teria que ter o tamanho da cidade de Mônaco. Nós estamos falando de uma sala que tem mais ou menos dois quilômetros quadrados, para ele conseguir se locomover bem. Ou seja, é simplesmente ridículo o tamanho dessa sala, o tanto de tesouro que tem aí e um dragão gigantesco. Bom, pessoal, esse foi o nosso Top Ten da Desolação de Esmalgue. Vocês estão vendo que o carrinho está descendo a ladeira. Ele ainda tem um pouquinho de freio. Agora, na Batalha dos Cinco Exércitos, o freio já era. Aí realmente nada se salva ali. Aqui, na Desolação de Esmalgue, o Marty Freeman ainda fez um milagre de salvar o filme. Ele tem uma ótima atuação. Tudo que ele pode fazer, ele fez. Ele está incrível, o Bilbo. Ainda bem que ainda tem o Hobbit dentro do filme do Hobbit, porque tem tanta coisa que não é do livro e muito menos sobre o Hobbit. Então, pessoal, esse daqui foi o Top Ten. Vou ainda fazer o Top Ten da Batalha dos Cinco Exércitos e depois fazer aquela análise crítica, onde eu vou somar tudo e mostrar exatamente quais foram os grandes erros e aonde poderiam ter sido acertados. E isso não tem nada a ver com ser chiíta ou não saber identificar que os livros, para serem adaptados, tem que sofrer modificações. O Senhor dos Anéis sofreu modificações. A questão é que nós não estamos falando de modificações. Nós estamos falando de uma série de dimensões tão grandes que simplesmente descaracterizaram o livro. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o comentário de vocês aqui e também aguardo o comentário de vocês lá no Dragão Verde, nosso grupo de Facebook. Na descrição do vídeo aqui tem o nosso link para o grupo de discussão. É a nossa taberna virtual. Bom, você é bem-vindo para chegar lá e pedir um quartilho de cerveja como todo bom hobbit, mas também aceitamos anões, elfos, homens. Só nós aceitamos orques. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Namariê. Tchau. 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 Tchau.